Tá precisando falar com o Sheilong pra pedir uns desejos? Então, se liga nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar a fazer uma esfera do dragão usando a sua impressora 3D de resina. Vem comigo! Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Há muito tempo atrás, eu vi um vídeo do meu amigo Kaka Craft onde ele tava fazendo uma esfera do dragão usando resina. E eu confesso que desde quando eu vi isso, eu fiquei com bastante vontade de fazer uma pra mim. No vídeo dele, porém, ele usa primeiro um molde pra fazer a esfera. Mas, será que a gente consegue pular essa etapa do molde e imprimir a nossa esfera do dragão usando uma impressora 3D de resina? Bora tentar, né? Bom, eu tô aqui no software Sheetbox, que é o software que eu vou fazer o fatiamento, né? Onde eu vou fazer o fatiamento aqui da minha esfera do dragão. Eu fiz uma modelagem bem basicona aqui lá no Thinkercad, que é um site completamente online pra você fazer modelagem 3D. E eu já tô com as minhas duas esferas do dragão aqui. Você perceba, então, que na verdade é uma esfera dividida em duas partes que tem aqui o espacinho das estrelas, né? Eu tô fazendo a esfera do dragão de quatro estrelas, que é uma das mais famosas aí do anime Dragon Ball. E eu não me preocupei muito em deixar essa esfera tão lisinha aqui, porque depois, de qualquer forma, eu vou ter que lixar, como você vai ver daqui a pouco, essa esfera pra que ela fique bem transparente. Então, eu não me preocupei muito, até pra não deixar o modelo 3D muito pesado, com muitos vértices e tal. Então, ela tá meio quadriculadona assim, mas não tem problema, não vai atrapalhar em nada aí no resultado, ok? Bom, duas coisas que você tem que prestar atenção aqui na hora de fazer o fatiamento dessas esferas, tá? Primeiro é a questão do suporte, porque a gente tá imprimindo ela e ela vai tá completamente sólida. Você não pode fazer ela sem ela tá sólida. Ou seja, você não pode fazer furos, né? Você não pode deixar o seu objeto oco pra economizar resina, infelizmente. Ela vai ter que ser sólida pra ela poder dar aquele efeito de lente, né? Pra dar aquele efeito da esfera mesmo, que é uma bola de vidro mesmo. Então, não pode deixar a esfera oca, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como ela vai tá completamente sólida, repara que a área que vai tá em contato com a mesa é muito grande. E sempre quando isso acontece, ela fica difícil de ser retirada ali do fundo da impressora ali, que é o watt, tá? Pra evitar esse tipo de coisa, o que que eu fiz, né? Eu abusei aqui do suporte. Você pode ver que eu coloquei bastante suporte aqui e suportes do tipo... Se a gente vier aqui, ó, suportes do tipo forte, tá? Não pode ser médio, não pode ser fino. Tem que ser o suporte do tipo forte. Aqui, só pra vocês terem uma ideia de como eu fiz aqui, eu utilizei uma altura aqui cruzada de 3, densidade de 60 e um ângulo de 60. E eu mandei ele gerar a partir da mesa. E aí, a gente tem, então, essa geração dos suportes aqui, ó. Conforme a peça vai aumentando, eu coloquei mais uma camadinha de suporte aqui, né? Mais uma fileirinha de suporte aqui pra ajudar a sustentar um pouquinho mais ali, mais ou menos onde é o meio da esfera, né? Mais ou menos ali de olho, ó. Então, ela vai... Esses suportes ali vão ajudar a retirar, né? Essa esfera ali do fundo do watt com um pouquinho mais de facilidade. E eu também quero compartilhar com vocês algumas das configurações que eu utilizei pra você também. Se você quiser copiar aí na sua impressora, essa foi uma configuração que deu super certo aqui pra mim utilizando a resina da 3D Lab e também a pigmentação da 3D Lab, ok? Se você mudar de resina ou mudar de pigmentação, pode ser que você tenha que fazer alguma alteração aqui nesses parâmetros. Pra mim, funcionou aqui dessa forma. Lembrando que a impressora que eu tô utilizando pra imprimir, ela não é monocromática, né? As impressoras 3D de resina que são monocromáticas, elas são mais rápidas. A minha, como não é, então você pode ver que o tempo de exposição aqui, ele tá em 12 segundos. Se a sua for monocromática, ela vai ser muito mais rápida que isso. Beleza? Então, dá uma olhada aqui nessas configurações que eu utilizei. E tenta copiar se você achar que é o caso, né? Pra mim, funcionou bem bacana, como você vai ver daqui a pouco. E é isso. Acho que agora, então, a gente já pode preparar, então, a nossa resina aí, né? Porque a gente vai ter que colorir ela ali antes de colocar na impressora. E mandar tudo aí pra imprimir, pra ver se vai dar certo essa esfera do dragão. Pra começar, você já deve colocar toda a quantidade de resina que vai utilizar na sua impressão. Você tem que fazer isso, porque como você vai colorir a resina, fica muito difícil acertar a mesma tonalidade da cor depois, se caso você precisar de mais resina. Agora, você precisa utilizar esses pigmentos coloridos. No caso, eu tô utilizando esse amarelo e esse magenta, que são lá da empresa 3D Lab. Toma cuidado pra não colocar muito pigmento, senão a resina não vai ficar transparente e o efeito que a gente quer não vai funcionar, ok? Começa colocando só algumas gotas. Se precisar, depois você acrescenta mais até dar o tom que você precisa, beleza? O magenta atinge muito, então, sempre coloca bem pouco dele e vai misturando. Aí, é só verificar quando a mistura já estiver na cor que você precisa. E no meu caso, foi esse tom de laranja. Quando eu acabar de misturar, você vai notar que podem aparecer algumas bolhas na resina. Nesse caso, aguarda uns 30 minutos antes de colocar a resina no Watt pra fazer a impressão. E depois, é só despejar a resina no Watt da impressora e começar a impressão. E pra fazer a impressão dessa esfera do dragão, eu vou utilizar a resina da empresa 3D Lab. Pra quem tá querendo resina de qualidade com um ótimo custo-benefício, eu tô deixando o link deles aí pra você conhecer. Assim que a impressão acabar, você precisa retirar o excesso de resina que ficou nos objetos. Pra fazer isso, você pode mergulhar os objetos em álcool isopropílico ou mesmo etanol, que também funciona. Quando os objetos já estiverem limpos e secos, pode iniciar o restante da cura. E pra isso, pode utilizar o sol ou mesmo em uma fonte de luz ultravioleta, como é o meu caso. Eu deixei uns 5 minutos rodando na luz UV. Os suportes não devem ser difíceis de sair, mas você pode usar um alicate de corte pra ajudar se for o caso. Em seguida, a gente precisa lixar a parte interna da esfera. Não se preocupa em lixar o resto agora, beleza? Só a parte interna mesmo. E pra isso, a gente vai começar com uma lixa d'água número 400 e sempre utilizando água pra ajudar. Depois, pode passar pra uma lixa d'água número 600 e sempre utilizando a água, hein? Não esquece. Em seguida, pode usar uma lixa d'água número 1200 e só lembrando que quanto mais tempo você dedicar pra fazer isso, melhor vai ser o seu resultado. Pra finalizar, pode usar uma lixa d'água número 2000 e não esquece de fazer o mesmo processo pras duas metades, ok? Olha a diferença que dá de uma que foi lixada e uma como saiu da impressora. Bem legal, né? Agora a gente precisa de um pouco de resina vermelha e pra fazer isso, eu coloquei um pouco de resina em um copinho e utilizei os pigmentos branco e vermelho pra conseguir a cor que eu preciso. Depois, com bastante calma, use um pincel bem pequeno pra pegar um pouco da resina vermelha e vá pintando as estrelas da esfera. Quando terminar de pintar, você vai precisar curar novamente a resina vermelha usando uma fonte de luz UV. Agora, usando a resina que sobrou, passa um pouco no interior da esfera. Isso vai funcionar como uma espécie de cola, você vai ver. Não esquece de cobrir as emendas da esfera também. E lembre-se que quanto mais caprichoso você for nessa etapa, menos você vai ter que lixar depois, ok? E novamente, quando terminar, não esquece de curar essa resina que você acabou de colocar. Depois, é legal dar uma limpada no objeto usando o álcool novamente pra limpar qualquer excesso de resina que tenha sobrado na peça. Pra lixar, se caso você notar que tem algumas imperfeições muito grandes, pode começar pela lixa de ferro número 240. Caso contrário, basta seguir aquele mesmo padrão de lixas que a gente já usou antes, ou seja, as lixas da água 400, 600, 1200 e 2000. E sempre usando a água pra lixar, hein? Quando você terminar de lixar, você vai perceber que a esfera vai ficar bem opaca. E pra mudar isso, a gente vai usar massa pra polir a base da água número 2. Além disso, você também vai precisar de estopa pra ajudar no polimento. E, novamente, quanto mais tempo você perder nessa etapa, melhor vai ser o resultado. E, depois que terminar de polir, é só invocar o Xenlong e pedir o seu desejo. Olha, se dá mesmo pra chamar o Xenlong, eu não sei. Mas eu curti demais o resultado, viu? Como eu falei, fazia muito tempo que eu tava querendo uma esfera dessa. E você? Me conta aí nos comentários o que você achou, beleza? E, claro, se você é fã de Dragon Ball ou se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa aquele like gostoso, hein? Assim eu consigo continuar trazendo muito mais vídeos sobre impressão 3D que vão te ajudar. E eu também tô deixando aqui do lado alguns outros vídeos bem legais sobre impressão 3D. Vale uma maratona, hein? Não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais. Me segue por lá também. E até o próximo episódio. Tchau!